E aí pessoal, vamos para mais um vídeo da obra aqui, frente ao túnel de Itaguatinga, nós estamos aqui por outro ângulo, eles estão falando alguma coisa ali, aqui é o cruzamento da comercial, duas faixas se liberar dessa ali, aqui terão os estacionamentos, uma ou duas paradas, antigamente eu acho que tinham duas paradas, uma ali abaixo e outra aqui para cima. Nossa, aqui por outro ângulo, aqui está meio deserto, não é nem muito bom, vou fazer vídeo com o celular só, farmácia homeopática, maná, você está precisando? Alugando aqui, pastelaria Bico Doce, muito bom, vim aqui fazer o seu lanche, vai ser muito bem atendido. Vou tirar mostrando aqui, como está o andamento, duas faixas liberadas, muitos motoristas, a maioria das lojas fechadas, muitos motoristas estão com medo de passar por aqui, achando que não está sendo permitido, vai ser que tirar foto 3x4, bem ali ó, foto 3x4. Drogaria Nunes Popular, aqui também aluga, muitas lojas infelizmente fecharam. Vou mostrar aqui como é que está o andamento aqui. Operando os estacionamentos, como eu falei, ali também foto 3x4. Cineminha hoje. Tem outro cinema ali abaixo. Aqui tem mais o começo funcionando. E já vai deixando esse like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Como eu falei, duas faixas ali são liberadas, ali tem o semáforo lá à frente, o cruzamento. O prédio sempre está quase pronto. Vamos embora. O que mais começa a funcionar não. Você pode ver aqui que vai ser muito bem atendido. Mais uma drogaria aqui. Drogaria São Bento. Vamos ver aqui como que está. Aqui tem mais o começo funcionando, ó. O trator ali é a parte do BRT que o trator está, né. Mais uma vez aqui, trocando. Mais começos aqui. Mais começos aqui. Manar produtos naturais. Policlínica bem ali na frente. Um abraço para todos. Eu só estou reclamando porque... Essa divisão aqui em duas faixas está muito estreita. Está muito estreita. Não sei se eles vão alargar com o passar do tempo. Essa parte que está liberada também. Quem vem ali da São Du, pode pegar essa parte aqui. Que foi liberada há pouco tempo. Sinal aqui, tá. Ali é quem vem do... A Elmo Cereja. Vai pegar aqui, ó. Ali está dividindo em duas faixas. Vou mostrar aqui melhor para vocês. Quem vem da São Du pode entrar aqui. Está vendo? Está dividindo aqui em duas faixas. Está estreita. Pessoal. Valeu. Vamos esperar o sinal fechar, né? Não. É o pessoal ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar. Vamos ? Vamos lá. Vamos lá. Olha essa curva ali está em duas faixas muito estreitinhas. O pessoal tem reclamado Eu acredito que eles vão alargar Abriu o sinal Vamos ver como o carrito vai fazer Não tem como, está muito estreita a faixa Tem que usar as duas Está aqui para o outro lado Estou aqui do lado de fora Não está invadindo nada Ali onde vai ser o BRT Vai descer ali Então aqui desafogou bastante a Avenida das Palmeiras Agora abriu o sinal Vamos lá Reforma o engarrafamento ali Agora pela manhã o vídeo está sendo feito Garrafamento Aí tem aquele semáforo ali Aí aqui tem outro semáforo Esses semáforos eles deveriam ter aqueles sinais sonoros para o pessoal com deficiência Visual por exemplo Inclusive parece que está na lei que os semáforos deveriam ter Passar até no jornal sobre isso E raramente é muito difícil encontrar algum sinal semáforo com Que tenha um sinal sonoro para as pessoas Digamos assim que não tem visão né Isso não traz arrecadação Agora a pardal de alta tecnologia para multar Ver velocidade média e tal Eles colocam Aí a pessoa que tem Não tem a visão Tem né A pessoa cega Ela passa o semáforo e não sabe quando abre, quando fecha A gente não é sorte E se sofrer um acidente né Parece que ninguém está se preocupando com isso Então tem umas coisas que eu sinceramente não entendo Os pardais trazem arrecadação Já os semáforos com sinais sonoros Não né Então Complicado Gosto das paradas de ônibus novas com assento para duas pessoas Nossa eu acho Meu louco isso A pessoa chega cansada do trabalho antes Laltado Ainda tem que sentar no chão É complicado Vamos fazer o que Estranho aqui novamente Do outro lado ali Bazar do papai Descodil Um abraço para todos Parece que tem um canal ali Pingando a água Vou dar mais uma vez aqui O cinema ficava ali no subsolo Pelo que eu lembro Pelo que eu lembro Fui uma vez só Da era criança É cobertura completa Você quer tirar foto 3x4? Tem que ir no centro Aqui no centro Acho que está guatinho Dá uma olhada aqui para trás O espaço Dali para baixo o espaço é maior Então acredito que o estacionamento vai ser nessa parte ali Aqui talvez seja a parada de ônibus Não sei ao certo Aceleria aviçosa Vão aviçosa Bico doce 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 O que é isso? O que é isso? Um abraço aí para todos que estão trabalhando aqui A obra Escoamento da água ali pelo jeito Miami, festas Vem aqui que você vai ser muito bem atendido Essas gritas aqui eu não sei se estão aqui temporariamente ou não Meio estranho Aqui a rampa que dá acesso a estação do metrô, praça do relógio Aqui parece que vai ter faixa de pedestre Aqui está o relógio Aqui está o relógio Pelo menos pelo projeto vai ter ciclovia passando pelo Boulevard, pelo centro de Taguatinga Espero que seja isso mesmo Passar aqui de discleta é complicado Um garfamento terrível ali Que a funilha é uma faixa só Olha o Pesso ali Um abraço para todos do Pesso Meu querido Pesso Aqui é a Prada de ônibus Está sabendo mesmo Aí quando o Pesso está no meio ali Para atravessar lá para outra faixa Não dá para ver se o sinal abre ou não Porque o ônibus para bem na frente O sinal ali que mostra do pedestre Do lado de lá Onde os ônibus estão ali Do lado de lá Então eu passei no dia desse Meio complicado Depois com o drone eu vou Procurar Explicar melhor Com o drone O que é melhor de explicar Vai ter esse detalhe Deixa eu ver se meu carro vai entrar aqui No posto A visão completa aqui do centro de Aguatinho Vamos ver se meu carro vai entrar aqui Vamos ver em carro Então é isso aí pessoal Encerrar o vídeo com essa bela imagem aqui Deixa o seu like Se inscrever no canal E fui